Eu dei a volta, estourou a porra da mangueira Caralho, o floteirzinho Pegou? Será no áudio? Eu acho que sim Pra onde a gente tá indo, vai? A gente tá indo pra Groenlândia Mentira Rapaziada, bom dia pra vocês O tetraféxico mais sexy e mais rápido no Brasil Está com seu Gerta Turbo Ah porra, o fogo é forte, né viado? Porra Eu nem tô segurando aqui, não Tá tranquilo Cagou Estamos indo lá na West Zone Customs É a oficina que cuida dos meus carros E a gente vai passar o carro no dinamômetro de lá A gente sempre passa lá Porque aí eu tenho uma base sempre tipo do mesmo lugar E a gente já passou em outra Deu 283 naquela época E agora a gente tá com um detalhezinho, né? Detalhezão, né? Pelo amor de Deus Rapaziada, eu tinha um intake estágio 1 pro Jeta Aí quando eu coloquei o estágio 3, turbina nova da AutoAvionics A turbina que a gente tá usando aqui Inclusive se quiser tá aqui o Instagram deles Mano, montamos um carro do zero O carro ficou lindo Aí a Race Chrome até falou Ô Duby, como é que você tá com uma turbina desse tamanho E tá puxando só isso de ar, cara? E eu já tô com o intake da Race Chrome Fazem uns 2, 3 anos, cara Nunca tive um problema E aí eles pegaram e falaram Não, não, não Vem aqui A gente acabou de lançar uma linha nova Mano, é um intake gigante Vai puxar ar pra caramba pro seu carro Vale a pena você ter Agora que você tá com o estágio 3 Eu falei, pô, então Se os caras aqui, mano, já tá falando Eu vou lá E aí agora, mano Eu fui buscar o intake na Race Chrome Acabei nem gravando Aí eles mandaram o bagulho Só que, mano Pega o banco de trás inteiro do Jeta É É uma cadeira de rodas praticamente Ô viado Tem gente que anda de Big Tube Eu vou andar de Big Take É só a cabeçada no banco ali atrás É só a cabeçada ali atrás? Ei Ô rapaziada Pra quem que tá curioso Vocês querem que eu explique pra vocês Como que eu dirijo Adaptação e tal É Mas agora que eu já tá com o estágio 3 Eu vou fazer um vídeo pra vocês Eu só tô esperando Que eu tô fazendo um volante Novinho pro carro É Tipo É específico, né Eu tô escolhendo detalhes E vocês vão me ajudar a escolher Isso aí vai ficar sabendo lá no Instagram Eu tô fazendo com a Lodz E aí quando chegar o volante Aí eu vou gravar pra vocês Como o tetraplástico de gente fechou Agora Bora lá pra Pra gravação É rapaziada Deu ruim Mas deu bom ao mesmo tempo Olha como é que tá o vídeo do cara Tá meio marcado Eu fiz um videozinho de pé Acho que a galera vai vir Vou ligar o carro Foi dar pra ver melhor Acho que não vai tocar muito Tipo Será um dia Vou mostrar uma branca Ah, o que aconteceu rapaziada Ontem à noite Ou antes de ontem, não sei O carro começou a dar nível baixo De líquido de arrefecimento Aí eu falei Puta aí, fodeu Porque eu tô indo pra uma piscina na sexta Tá só baixo, eu vou de boa Completo quando chega lá E aí a gente chegou aqui Avisei que tinha chegado Falei com os caras Falei, mano Vou levar o carro pra colocar a pódio Mano, postei aqui, velho Eu dei a volta Estourou a porra da mangueira Aí vai zoar Toda a água do carro Deu uma esquentadinha Mas nada demais Graças a Deus A gente tá do lado da piscina Aí eu coloquei a pódio Vim pra cá E a gente já vai Trocar a mangueira Mas porra, que azar, né, velho Nossa, velho Na hora de fazer o bagulho Na hora de ficar mais fortinho Não tem jeito As mangueiras Dujeta, mano Todas tem que trocar, velho Todas tem que trocar Eu já troquei mais 90% O bom é que tá acabando As mangueiras que eu posso Precisa trocar Porque todas tão novas, mano Agora é rezar Pra entregar a rápida mangueira Pra gente conseguir trocar Pra dar tempo de passar E fazer o intake e tudo mais Na verdade eu vou pedir pra eles Já trocar o intake, né Porque uma coisa não interfere a outra Aí vamos vendo o que que dá É pouco Foda, velho Meio cupim Ó, rapaziada Simão, Simon Todo da oficina Doeste Inclusive esse aqui é o nosso SI A gente vai gravar hoje Ele quer que a gente passe o carro Antes e depois do Do intake Esse é o Simon Olha lá Que o frente cê instala o outro Eu não É só Filma lá Tá ligado que eu tenho muita sorte, né Parou pra aqui e mandei a foto Aí o Valtão chegou Eu falei Vou só por apódio E aí eu volto Parei no posto e turou a mangueira Ainda bem que tava aqui É azar e é sorte Eu mesmo tempo Aí vai trocar a mangueira Você vai querer passar o carro de dinamômetro? Era bom, né? Com a mangueira estourada? Não, vamos arrumar isso primeiro Ficou roxo então a máquina? Gostou? É purple Isso aqui não cabe na frente lá não Tu querendo? É Deve ser só um Ótimo É do color A galera normalmente pega o Big Turbo Eu pego o Big Tate Não cabe não É, vai cortar o capô, né? É um snorkel Pelo tamanho é um motor crescido Isso aqui De motor igual então A cadeira de rodas Esse é o elétrico, né? Que o Jetta é híbrido Eu me assustei também Na hora que eles entregaram Eu falei É muito grande pro Jetta não Ele não É grande mas Mais cabe Eu falei Você tá falando Ah, agora entendi Começou lá Aqui ó Esse norte aqui ó É esse mesmo Esse norte vai faltar lá do lado do vídeo Um pouco clássico Não, bom que é uma caixa grandona Mas tipo Não, é porque a caixa é pra sobrar espaço Tem que ter cuidado Você coloca tudo muito perto Pode quebrar Se bater Cair Não, tá Tem que ter cuidado Porque pode ter que Lachar o bolinho em tudo Ótimo O problema O snorkel O snorkel É bom que dá pra poder pegar Uns laguinho, né? É Tá muito fundo É o Agora eu vou falar como técnico da lante Já tá um bug, né? Você sabe que o snorkel não muda a altura do carro, né? De passagem de água Ah é? Porque ele só tá mudando a captação de água E todo o resto do carro não O motor tá lá em parte O motor tá lá A central tá lá Tá tudo lá Você só muda a captação de água Tava puxando o ar aqui Desenvia nós Ué, por favor, você fala aqui Você vai pôr o ar aqui Ele vai puxar o ar aqui Isso a central da injeção tá onde? Você vai arrumar a sacolinha Ah, mas aí é Arrumar a sacolinha Entendeu? Nossa, a camisinha é empremiável Isso aí é pra você pegar menos sujeira Tem outro significado Mas pela lógica Eu não deveria ganhar potência Por causa do intake, né? Sim, doutor Eu vou trocar o intake Porque o carro vai ficar mandando aí mais frio Qual é a mesma que a gente falou O carro mais frio na teoria é mais potente Mas depois se der umas puxadas Não, é a mesma coisa Tem que fazer mapa É, por isso que eles falam do esquema Do estágio 1, 2, 3 O que tem, o que não tem Entendeu? Bonito, hein? Não, esteticamente ele é bonito Pra cacete ver a foto Nossa, tem até um vidrinho Ah, né? Isso é uma classe É bom, né, velho Eu aqui colocaria um copinho aqui com o Beta Pra eu ficar olhando pra eles assim, sabe? É um aquário É um aquário É isso aqui É isso aqui É isso aqui É o primeiro É o primeiro que vem na vida Sério? Não vem? Eles tem vídeo no YouTube também Ensinando pra cada carro No canal deles É que hoje É assim, ó Eu não gosto de ler Eu gosto de só ver a imagem Você vê a imagem e já é isso É mais simples É, o Ler não é Raizão O Ler não é comigo Gostou do roxo, Sérgio? Eu já olho logo pra foto 20 ali Que é o resumo Se eu ver que na 20 já tem tudo Já é, ó Caralho, agora eu vou falar Aí passa o cano aqui É, então eu vou passar o cano aí atrás Eita, nóis Aí tem a admissão Olha lá E esse aí? Isso aqui não coloca no carro Ah, você jura? Ah, não Não, cara Tem que puxar 100 chaveiras E você já vê, ô Adelino 10 cavalinhos Essa parte é igual a do outro, né? É diferente É de plástico aí, né? É de plástico aí, né? Ah, aqui na verdade é o original Ah, só mudou a... Ah, verdade, é Substituir tudo, ó Tá vendo? Nossa, é verdade Até esteticamente ele fala Caralho Mas dá pra abrir o motor e falar Que eu vou abrir nada É o bichão mesmo, hein? Você filma e fala Lembra esse vídeo? Não, é ele que filma Você filma e fala É o bichão mesmo, hein? É o bichão mesmo, hein, doidão Você filma e fala Sacar de nóia que ele faz Aí, pra que eu vou comprar a mangueira que estourou? Tem um monte de mangueira aí Essa parte aí, vizinha Essa parte aí sabe montar, meu amigo Ah, certo, deu certo Tá faltando Tá quase pronto Você não precisa não, pô O... O filtro é o mesmo Nossa, tá pouco sujo meu cú Olha esse O filtro vem novo É, tu falou O filtro velho, tá pouco sujo Mas o tamanho do filtro Não, coloca o do lado do outro, Pedrinho Só pra você ver a parte de cima Ó a cor Eita, porra Eu venho também com o bolo de piscina Quando fez a última manutenção aqui na... Pra lavar Auxa manutenção que fez aqui na West Eu esqueço o nome dele Ele lavou o intake pra mim E aí quem? Não sei, o moleque novo lá, cara Ah, o O diário Começou a ficar vazando o líquido ontem Ele avisou que tava baixo Exato Aí eu falei, ah, tá de boa, deve ter, porque como eu fui pra... 500 arrancadas, estrada e não sei o que Falei, a gente baixou um pouquinho Tá comendo diretivo amanhã Aham Mano, pariu o bagulho, entendeu? É a segunda vez, porque lá na Torque World foi a maior coisa É verdade Parou na Torque World pra passar no Dinamuna Começou a vazar Estourou a mão, a outra bandeira É aí que negócio vai? É, pra mim não tem aqui tudo, entendeu? E aqui é como se fosse aquela caixa Cadê aquele cigarro eletrônico pra não ver? A fumaça aí, vamos ver onde ela vai Mano, eu comprei o bagulho faz uma semana e meia Que eu comprei o sensor, era pra entregar em um dia útil Até agora não chegou Mano, posso passar o dedo aqui não? Não, espera, já vou colocar o sensor Aí vai ter o sensor, não vai ter o buraco, tá bom? Por que que você tá tão feliz assim, ô, Breno? Pra que isso? Jovem, então tem que cortar, tá bom? Dá aquela aliviada, né? Agora eu vou andar mais Dez cavalos a mais O radiador tá lá embaixo, com ar-condicionado Daqui a pouco só gás Água não tem, né? Água já não tem, né? Água já não tem, é? Água já não tem o preconceito com o carro que só quebra Mas não tem Jeta Você comprei o quê? Comprei o carro fodido, como vocês dizem Poçante Onde passa agora e deixa uma poça de água Nossa, maravilhosa, velho Essa aqui é maravilhosa Poçante, né? É um poçante Caralho Quando alguém te chamar seu carro de poçante Não fique Cateado No manual da Rscroll me fala que precisa cortar Pra poder entrar ao ar, é isso? Isso, eu não vou falar sério Mas Eu não li não, eu vi só a imagem Joãozinho leu Joãozinho leu, o cara já roubeu a opção Olha a minha cara que tá falando Agora você tá gravando então Vem aqui mais perto Que a galera tá o barulho lá Você tá querendo cortar com a motosserra minhas pernas porque eu não uso É, você não falou que eu queria aliviar peso Do carro Você ficou doando do dedo lá que você não Do peso, eu tiro as pernas, então Chega na raca Eu alivi de peso do carro, as pernas Quanto peso? Tirou o step e as pernas? É, dá um Dá, dá uma diferença Eu puxei até uns pelos sem querer Que você não sentiu Mas eu percebi que veio uns pelos juntos Irmão, pra que você anda com uma motosserra, velho? Pra que você anda com uma motosserra na mão, cara? Pra cortar a árvore E talvez uma perna em você Não, deixa minhas pernas aqui As três Nossa Desculpa aí, aquele bengalo Rapaziada, conseguimos trocar a mangueira, mano Foi muito difícil achar essa mangueira Era a mangueira do ar quente Só ressecou e acabou rasgando A gente já trocou isso aqui, mano Foi muito difícil Eu tive que achar Lá na zona norte Mandei um Uber buscar lá Aqueles Uber favor Uber flash lá com a nova Buscaram, trouxeram A gente trocou aqui O Johnny trocou A gente vai almoçar E já vai passar o carro no dinamômetro A gente vai colocar o intake Original, não, né? O intake da Race Club Que a gente tava antes E depois colocar o novo intake da Race Club Pra ver como que vai ficar Vamos ver se dá diferença Eu acho Que de desempenho não vai dar Porque os dois são intake maiores Um só vai manter o carro mais frio Apesar que o carro mais frio Dá mais potência O carro turbo É... Não acho que seria Ao ponto de ser relevante Mas a gente vai descobrir, né? Aquele testezinho saudável O que é 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 O dinamômetro da Lothoom deu 2.83 de roda, 48.9 eu acho de torque. Quanto será que vai dar aqui na West? Eu acho que vai dar próximo, tipo 2.84, 2.82. E assim, cada dinamômetro, literalmente, todo dinamômetro que você vai, vai dar diferença, não tem jeito. O servitex pra servitex dá diferença. Sobe aqui, vida, por favor? O único jeito dele subir na vida. Minha dada. Corrível. Volta lá. Vai lá. Só que, como que eu passo pra padronizar? Eu passo em outro dinamômetro, mas eu levo em consideração esse. Porque todos os meus carros, literalmente todos os meus carros, toda o upgrade que eu fiz de performance que eu passei aqui pra ter noção. Porque aí não tem problema de variação de um pra outro. Porque, foi? Ah, eu só cheguei o primeiro. Fiquei um maczinho pra nós, né? É. Tá grande. Pra quem não sabe, eu sou um animado. O que é o seu comentário? Barriga, barriguinha, chope. Aí o... Chama, filho. Entrega um Big Mac lá pro quarteirão, pra ver o que ele quer. O Pedro? É comida! Os três, somos nós. Pra conseguir padronizar, eu faço isso. Eu passo sempre no mesmo lugar pra eu saber. Aí quem quiser, inclusive, tá parcendo aqui, está grandeza. Da última vez que a gente passou o Jetta, deu dois, três, sete de roda e quarenta e um de torque. Vamos ver agora com o estágio três. Turbina, auto, avionics, quem quiser, tá parcendo aqui, está grandeza. Vamos porque foi o... Mano, foi o presente mais da hora que eu coloquei no Jetta até hoje, velho. Foi a turbina e a cor nova. É, eu ia falar da cor nova, porque a cor nova, você é louco. Dois, nove, meia, motor, duzentos e sete de cinco roda. Dois, sete de cinco roda. Dois, sete de cinco roda, dois, nove, meia, motor, quarenta e sete quilos de torque. É forte, hein, viado? É diferente. É diferente, hein? Lá vem, dois, 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 três. O Jetta pode vir, né? Enquanto eu não posso, ele tá mal triste. É. É, o senhor, quando você vem, eu deixo uma foto, você vai vir. É ele que vai na arrancada, sabota meu carro, então eu tenho que vir aqui pra eu poder arrumar. E aí eu tenho que ir com ele. Nossa, é verdade, né? É o Jôni. São certeza, você não sabia disso ainda? O que você explica? Porque são dois Servitec, um dá, tipo, oito cavalos de diferença de roda. Temperatura, calibração. Pode ser muita coisa, né? Acho que é assim, né? É, não vou mais muito certo, não, né? Como que tá nas imagens lá? Aí, ó, o Manuel. O Manuel. Toma, mano. E a pódia do posto BRT, essa. Ah, nada é muito complicado, né? Não tava falando errado. Só um pouquinho. Ninguém viu nada. Só tá gravado, né? Não, não, ninguém viu nada. Você capotando. Não, parece que o céu. Na moral, até suja essa cor bonita, velho. É que bem... Aqui não dá pra ver que é roxo. Aqui também não dá pra ver que é roxo. Aqui dá pra ver que é roxo, peraí. Nossa! Esse roxo é muito pesadão. É o berinjeta. Berinjeta? É. Muito bom. Muito bom. Olha tudo isso. Muito bom. Tem que colocar o fruto antes? E depois o fruto não é daqui, velho. É bonito igual você. Caraca! Lançou. Tem que ir mais pro lado? Não. Pra cá tá quase no final. É, muito simples pra fazer, né? Aquele vídeo de 15 minutos. Mas eu vou fazer em casa. Berinjeta. Ô, fala. A apelida é muito bom. Berinjeta. Berinjeta ficou bom. Ficou bom. É uma lasanha de berinjeta. Lasanha de berinjeta. Foi os seguidores, mano. Eles começaram. Não, né? Eu que eu chamei de berinjeta. Mas os caras... Berinjeta, berinjeta. Tipo, uma galera comendo. Eu gosto de gostei. Ele pegou a lasanha de berinjeta. Mas é uma jetaplégica. Jetaplégico. Ruim. É que é mão cura. É. Dá sentido. Ó, como num passe de mágica aqui, o Johnny já colocou em take. Não, de onde? Foi 10 minutos. Não, acho que foi 5 agora, né? Foi bem mais rápido. Foi rápido, né? Foi mais rápido. Aí depois o cara já tá tudo solto. É. É só zoeira. Rapaziada, a turbina do meu carro, ela é pra 300 cavalos. Aqui nesse dinamômetro eu tenho 300 de motor. 296, 297, né? Então tá na base ideal dela pra andar sem quebrar. E, mano, o carro tá puxando, velho. Pra quem já andou comigo, ela tá perto ou puxou comigo, sabe que o carro tá andando forte. Agora, vamos ver, né? Ah, pelo menos o carro tem que andar forte, né? Tchau. Nossa, que... De graça. De graça na dor, velho. Eu sendo cancelado daqui a pouco. Ó, mas fica bonito em take, assim. Esse que nem tava falando, né? No verdade, o acabamento é lindo. Esqueça tudo. Não é verdade. É louco, olha o acabamento. Porque você matou o curirim. Porque você matou o curirim. Dá pra fazer a regra, mas eu não vou fazer tudo com essa música. Faz o trap, vamos lá. Vamos ver, é louco. O trap? Vixi, calma aí. Eu tenho feito um vídeo, velho. Yo. Ah, né? Yeah. Ah. Ah, ah. Salve, Frieza. Não. Salve, Frieza. Não. Salve, Frieza. Salve, Frieza. Ei, Frieza, porque você matou o curirim. Ah, fala pra mim. Ah, aqui no beat do Dubzinho. Ah, o clima vem assim. É, mano. Dá, dá. Onde que tá? Se você dá, o canal é, Frieza. Esqueça tudo. Não, cara. Olha o que eu vou. Ah, é que o outro tá aqui faz mó tempo que te filmou, não, você não tá ligando. Não, eu filmei. Não, eu acho que não. E vê na fé do carro. Eu não quero falar com bandeirantes, né, irmão. Ah, morre. E por favor, não. E por favor, não. E por favor, não. E você falou lá pra mim, ou não? Você pegou o objeto. Já te dá mó diferença no motor, né, Jânio? Tá. Olhando assim. Caralho. Agora tá a cara de gente, né? Tá o quê? Nada não. Ficou bonito, né? Porra. Eu vi a foto e não fiz fogo. Ah, ficou esteticamente fabulento. O resultado é óbvio, mas esteticamente foi bem bonito. A quantidade tem 280 mil. Quanto, né? Aí, ó, agora já tá com o filtro no lugar. O Jânio já instalou. E o Simon vai instalar. Vai fazer o teste agora. Você acha que vai mudar muita coisa? Normalmente a primeira puxada altera. Mas aí depois o carro já corrido e já volta ao normal, né? Ah, demoro. Pela lógica, eu entendi que ele não dá potência. Só que ele mantém o carro mais frio. O carro mais frio, obviamente, você consegue mais potência. E essa é a ideia. A gente vai fazer o teste pra ver. Mas pra saber, na real, o estado de jeito maior, eu teria que puxar na pista. Pra aí poder ver várias puxadas e o carro manter a temperatura ideal dele, né? Agora vamos ver a segunda e a terceira puxada. Vamos dar duas pra gente ver. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.